Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estamos aqui com mais uma corridinha Essa aqui é a Sixth Gear, sei lá o nome dessa desgrama Estamos aqui prontos para jogar, estou aqui mais uma vez com aquela calmarota Está aí o Snake, fala aí Snake Fala aí galera, tranquilo? Também estamos aqui com o Brandon, fala aí Brandon Fala fila da puta Também temos aqui o Jorge, mas o Jorge está com a sobrinha dele lá E a sobrinha dele fala mais do que a nega do leite Então é melhor deixar ele mutadinho lá, quietinho no cantinho Que vai ficar melhor pra nós E aí agora fodeu, porque o Jorge vai ganhar a corrida Porque toda corrida que ele corre calado ele ganha Aí o Boguinho é louco Ih, parece que travou aqui Parece que não vai querer ir Parece que vai, parece que não vai, parece que vai Parece que não vai, parece que vai E aí? Puta que pariu Apareceu que o Matheus está offline E deu aqui carregando o jogo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Opa, pra mim foi Pra mim foi, moleque Pra mim foi Já que foi, já que foi, já que foi e deu Então vamos que vamos Tentar boostar aqui, né Que o Boguinho é louco Tem umas três corridas que eu já não Daquele velho bust Boostei, boostei, boostei Boostei, lindo Boostei Você boostou, seu bosta Boostei, bosta Nossa senhora, sem maldade Você dentro desse túnel aí Depois o Boguinho sai É uma claridade estranha, né Parece que você estava dentro da caverna, cara Eita miséria Hashtag GTA 5 next day Fudei mais do que pior Ih, 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 ih Para de ela se fudeu Bati ali também, me zoei todinho Tô em décimo quarto já nessa bagaça Vamos lá, galera Galera, galera Lembrando que O link da corrida estará na descrição Se você quiser adicionar Pra jogar com os teus amigos Fiquem à vontade Também A Krill De Xbox 360 Ainda tem muita vaga Que seria a BRK Esse dato hoje Certo? Chegou a 300 membros, hein Caralho 300 membros E eu nem fiz vídeo avisando, hein Se tivesse feito um vídeo Que nem eu fiz da outra Era capaz de ter batido os mil, acho Ou não E aí, se você quiser entrar Entrem Porque eu faço corridas Tanto no PS3 Quanto no Xbox 360 E quando vier a nova geração Vou fazer também Nos dois consoles atuais Se tiver público, lógico Que tiver gente pra jogar Pra não abandonar vocês Meus lindinhos E também vou fazer Na nova geração No PS4 E no Xbox One Então Vamos lá Vou abandonar? Não Você tem que começar a trabalhar Pra comprar seus bagulhos Ficar aí o dia inteiro Pagando progressiva Pra esse cabelo de bruxa aí Pra quem não sabe O Snake Ele usa um cabelo De baitola da porra Parece uma crena de cavalo Cabelo de mama uva Se não for pra tua casa Ah, o que? A progressiva? É Caralho Tá pensando que aqui é Albergue de mendinguinho Albergue de beleza Só se você deixar eu te torar Eu te pago a progressiva Muito obrigado Ah, você já quer que eu te toro Sem nada Imagina Pagando uma progressiva Nesse cabelinho aí Eu estou em nono Velho Nono ainda Estamos aqui Minha mulher acabou de chegar aqui Ela chegou olhando Tipo, deve achar estranho Que eu fico falando sozinho O dia inteiro Que nem um retardado Se ela não olhar Minha foto Se ela não olhar o que? Sua foto? Minha foto, amigado Dá uma risada aí Dá uma risada aí, Snake Ai, caralho Olha a boa mulher dele Falou de mim, cara Não, ela não está falando de você Ela está falando uns bagulho aqui Pera aí, nega Está acabando aqui A gente já fala Só um minutinho Senão vai sair Os nossos valores Ali na corrida Perdi até o O fio da miada Estou em décimo primeiro Estou em terceiro Chupa, negada Chupa Estou em primeiro Chupa, Snake Você nem está jogando Está jogando sim, caralho Está jogando Está jogando o meu ovo Está jogando no aparelho Está jogando o ovo Para dentro da boca O meu para dentro do seu Ah, lá o seu Para dentro do meu É É Ele é tipo aquelas Aquelas crianças Tipo Meu pipi no seu popô Ah, Jorge Está tomando O Jorge já ganhou Estou em nono aqui E não vou conseguir pegar mais ninguém Novidade que ele ganhou É, o Jorge ficou quietinho Ele ganha Ele fica lá concentrado É igual eu É só ficar calado Eu acho que ele coloca A sobrinha dele para jogar Quando ele está falando Ele não consegue ganhar de ninguém Cheguei em nono mesmo É isso galera Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos Todos vocês que tem assistido Todos vocês que tem deixado Seus likes Todos vocês que tem compartilhado Aí nas redes sociais A qual vocês fazem parte Também a galera Que sempre gravou comigo Aí na cal Valeu molecada Tamo junto É nóis Então vamos lá Rumo aos 80k aí Vamos ver quando a gente Consegue chegar nesses 80k aí Que bagulho Deu uma travada No 70 Não sei o que acontece Mas tá bom Então desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui